Pô família, se você seja supervivido aqui no canal, tá certo? Literalmente eu tô gravando aqui dentro do meu guarda-roupa porque a vizinha tá com um som aqui, cara, que tá insuportável já. Se você é novo aqui no canal, seja supervivendo, eu me chamo Marcel e você está no ASMR100. Sem R, tá certo? Bom, nessa parte aqui a gente decota no queijo, tá certo? Pra gente rechear o polium. Na verdade seria de bacalhau, porém eu não gosto muito de bacalhau, então eu optei por botar queijo. Pra quem duvidar que eu não tô gravando dentro do guarda-roupa, olha só esse barulho aqui. Tô gravando dentro do guarda-roupa, literalmente, cara. O que eu não faço por vocês, né? Quem quiser fazer o passo a passo, dá pra ver aí pelo vídeo. Tipo, tô gravando. E vai, vai, vai Espíquus Espíquus Espíquenos, espíquenos, espíquenos. 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 tuk 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 bk-bk-bk-bk-bk-bkk jk-bk-bk-bk-bk-bk-bk-bk-bk! Tifiqueira Especial 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora a gente tá colocando o recheio dentro da bolinha. Já tem alguns que já estão prontos aí. O que é isso? 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 O que é isso?